E aí pessoal, Vlad na área, e no vídeo de hoje, quem mentir vai levar um choque. Porque eu tô aqui, galera, com um detector de mentiras, isso mesmo. Isso é uma mentira. Quero ver se vai ser mentira mesmo. Que dá choque em quem estiver mentindo. Então como que a gente vai fazer? O que é que dá choque, então? Dá choque. E não é fraquinho não, cara. Fala no sério, não é fraquinho não. O que que a gente vai fazer? Cada um vai ter que responder três perguntas. De quem? Da gente, aqui. Da gente, aqui. São três perguntas, então cada um vai fazer uma pergunta. Pode ser perguntar a Neste Level. Pode ser pergunta qualquer pergunta. Meu Deus! Você deve estar lascado. Enfim, deixa o chefe primeiro, porque se ele pegar... Ele vai começar, ele vai começar. Ele vai ser o primeiro. Enfim, galera, as cegas aqui são essas, então. Cada um vai fazer... Não, 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 calma aí, Vlad. Vai ter o bem. Ele vai ser o primeiro a botar a mão? Qual que você quer fazer? Não, eu quero ser... Aí ele vê o nível dessa pergunta. Eu vou escraxar, eu vou escraxar ele também. Então tá, você vai ser o primeiro a botar a mão. Beleza. Então as cegas são o seguinte, galera. Cada um de nós vai fazer a pergunta para a pessoa que estiver aqui em cima da bancada. Vamos ver se vai estar falando a verdade ou não. Eu tô curioso para ver se o Rabicó tá falando a verdade ou se ele tava mentindo aí durante um bom tempo. A pele do Rabicó era mentirinha. Era mentirinha. É. Então tem que... Bota a mão aí. Enfim. Galera, vamos começar aqui. O canal de todo mundo vai estar aqui embaixo na descrição. Se inscrevam lá. Mentindo. O canal do chefe, hein? O canal do chefe. O pior é que eu não coloco, cara. Mentindo, mentindo. Eu vou comentar então, mas eu vou comentar aqui no local. Você tá mentindo nesse comentarzinho. Vai estar ali embaixo. Eu vou colocar. Se não tiver, vai ter comentário nosso. Se não tiver, vai ter comentário dele. O do Rabicó vai estar ali embaixo também. Se inscreva no canal de todo mundo. É isso aí, copia a mention. Chele. Não, eu começo. Então tá. Ó, como que isso aqui funciona? Primeira coisa... Calma aí, é só... Rapidinho. Isso daqui é revanche, né? É revanche. Porque vai no meu canal, ele come bagulho estragado, bagulho acedo. Vai lá no canal do service, né? Prende a mão com força para não tirar. Meu Deus! Ó, a gente vai primeiro colocar aqui. Que isso? Pô, sério, me dá medo. Calma, fica tranquilo. A gente vai fazer primeiro uma pergunta para calibrar. Vai ser uma coisa simples. Simples? Vai lá em choque? Não vai. Faz silêncio. Não vai. Não vai ficar falando em cima. Então vamos fazer uma pergunta simples assim. Vou perguntar, tipo... Seu nome é Seven. Tem que responder em inglês. Responde Yes ou No. Isso, velho. Eu não sei. Porque meu nome é Seven. Yes ou No. Tá, o seu apelido. Tá. O seu apelido é Seven? Yes. Tá calibrando agora. Que medo! Calma, calma, calma. Tá pronto? Ah, tá muito medo. Você não tá ligado. Você não tá ligado. Caralho, tá muito medo. Se prepara, se prepara. Não, não. Espere, espere, espere. O Cheve vai... Eu tenho muito medo de me dar uma chocke, cara. Não, eu tô... Calma aí. Se prepara. Calma. Calma. Não vai doer tanto assim, não. Vai que você vai ter que calibrar de novo. Cheve. Em três, dois... Seven. Não, o Cheve vai fazer pergunta para você. Ah, tá. Vai, Cheve. Você já roubou qualquer coisa do supermercado? Chicletinho, bala... Não. Não. Never? Never. Não. Se funcionar... Aí, tá vendo. É a... Real mesmo? Real, nunca. Tá bom. Por isso que eu... Mas... Então funciona mesmo, porque eu fiquei confiante. Você já comeu um sorvete do John do Freezer? Não. 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 Oh... É só de palavra, pô. Vamos ver. Eu tô chocando. Vamos fazer uma pergunta aqui, family friendly. Para quem não sabe, o Seven aqui é profissional no Fortnite. Eu vou fazer uma pergunta humilde aqui para ele. Seven, você vai ganhar o campeonato aí de Fortnite que dá para chegar? Um... 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 Yes! Um... 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 Quê? Um... Um milhão dolares! É que... Um milhão dolares! É que eu sou meu de... É que eu sou meu de... Eu sou meu de... 100% autêntico. Tá liberado. Parabéns. Não, não, não tem como. Ele não levantou. Não, não é liberado, velho. Não, cadê. Deixa eu perguntar. Deixa eu perguntar. Não, eu tô levado. Deixa eu perguntar. Vou então... Olha só. É muito nervoso isso É muito ruim, é a pior situação da time Eu sou nervoso já, velho Por favor, deixa eu ver como é que é o chocolate Não tô nervoso, tô passando mais O irmão não vai doer Eu achei brincadeira O Seven que ficou fazendo o bicho Mas é só falar a verdade, Shane Eu vou falar, juro por Deus Eu vou jurar por Deus antes Eu juro, velho É sério, morde medo, velho Por favor, velho Pelo amor de Jesus Cristo Pode deixar aí pro outro Pode ficar aí pro outro Não, não, não Eu vou fazer pra ele ouvir Não, não, na federagem Não, não, na federagem Eu sou homem, b**** Ei, ei É, 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 é Não, meu Jesus, que sangue de Cristo tem poder É muito ruim, respira Calma aí, calma aí Calibou errado, calibou errado Fecha a mão aí, fecha a mão, senão vai dar choque Agora não vai dar choque, é só calibrar É só calibrar, relaxa Thierry, você é um cara legal, Thierry? Sou muito, meu Deus É só pra calibrar Você vai fazer pra ele pergunta? Vou fazer Ei, tu merda, eu sou legal Não deu choque Não deu choque Você deu Não, eu tô psicológico Não, eu não dá choque Põe a mão rápida aí Vai descalibrar Descalibra e começa de novo Tá bugado Deixa do zero Vamos calibrar de novo Quando dá choque faz barulho Calma, calma Mesma pergunta Cheb, você é um cara legal? Calça Funcionando da choque, relaxa Relaxa, relaxa, relaxa Calibrou Agora o bagulho achatou aí É melhor Tá pronta aí, 7, 2 Pera, não faz barulho não, pera aí, pera aí, pera aí Falando sério 7, 3, 2, 1 Foi Você Gosta do Rastad? Não Fecha Ele vai arrefecer Não, eu tô merda Foi o que eu falei não Era não Ficou muito nervoso Tem que confiar na sua resposta Eu confiei Eu gosto Sim Eu gosto Raby Closso, prepara aí Fala consciente agora Foi você que ficou peidando a viagem inteira de Miami Yes Ele tá mexendo os dedos aqui, ele tá nervoso demais, vai tomar choque igual Alguém peidou Alguém peidou Alguém peidou Tá provado Tá provado Eu peguei também Eu peguei também Que maldição Acabei de peidar Parei, parei Então vamos lá, hein Eu tô fazendo Não Chevi, você toma bomba? Não Se chama esteróides anabolizantes Ai, quero aí Tá vendo? Eu tô ruim pro porra Não precisa nem fazer teste Tá provado Eu não falo nada não Raby Closinho Tua vez Fábico Já calibra aí Fábico, você é um cara humilde? Yes Choque Já calibrou na mentira Tudo que ele fala agora vai ser mentira Serve? Pronto aí pra combinar o Fábico? Calma aí, deixa eu pensar Pensa aí Pronto aí? Essa é uma pergunta sentimental Vai, vai, dale, dale Você se arrepende em algumas decisões que você fez ano passado? Não Caraca Calma a mãozinha aí Não É tu, tu que pensa Vou perguntar, vou perguntar então, hein Raby Closinho Você considera o Axl um cachorro, um cachorro oprimido? Não Nem Olha o choque, olha o choque Vai Chever, é só apertar o Start ali Ele vai escravar? Não, mano, é parada Parada pra mim Tira perto de mim Você pegaria a ex de algum amigo seu? Não É um choque, viu? Caraca Olha ele que ali foi uma mentira Cara, o único que tomou choque aqui foi o Chebby, por enquanto os caras estão ficando autênticos, meu Caraca Vlade, você vai se casar esse ano? Sim 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 Ok Vlade, você vai ter meu carro de propósito? Toma o choque Toma, toma, toma Poderia ter batido que ia ser mais legal Próximo aí Tô pensando Você acha que a casa grava pouquíssimos vídeos? Sim E nem a pergunta É óbvio Sim E é isso? E é? Não deu choque Grava muito Deu choque Olha a olheira aí Olha a olheira Recentemente a galera começou a gravar Mas é verdade Mas é verdade A galera começou a gravar Mas qualquer jeito não inaugurou ainda a Mansão Copa, né? Pra quem não sabe Pra quem não sabe dia 2 Dia 2 aí É isso aí Ou... Vamos dar mais Em maio a gente começa a casa Vai Vai Vou dar em Vai dar em É verdade que vai ter despedida de solteira em Vegas? Sim Tô ferrado Fui por mentira ou por verdade Tô ferrado Não vai ter, tá vendo? Não vai Não vai ter Eu acho que a gente teria que ter a certeza da palavra Série ex O time da voz O time da voz Acho que na verdade É o seguinte então Pergunta uma coisa que é mentira pra cada um Cada um mentir uma vez Vamos ver se a gente vai levar isso pra cada um Cada um vai mentir uma vez Tá zt Deixa que eu faço ele com o Rabbicock Não vai me amar com o Rabbicock Deixa que eu faço ele com o Rabbicock Deixa que eu faço ele com o Rabbicock A Ó, é verdade que você beijou a do cofre? Não. Não, calma, era pra mentir, yes! Eita noite! Aí tá vendo? Calibra não é mentira. Mas Calibra não me entendeu. Ele falou que era... Não, não, era pra ele falar que era mentira. Você cal... Ele beijou a do cofre. Você beijou. Mas eu falei mentira. Você falou yes, então não. É verdade que você beijou a do cofre. Mas você falou que era pra falar mentira. Então era pra falar, não. Nossa, agora bubou a minha mente. O jogo deu verdade. Seu nome é Lucas. Sim. Mas não era pra falar mentira no negócio? E você falou yes. E você não tomou choque? Não, mas a ideia do negócio era contar uma mentira pra que tomasse choque. O Rabicó disse que foi uma mentira e foi verdade. E não tomou choque. E aí? E agora? Beijou sem saber. Será que a pena foi toda a causa disso? Não, não. Bom, o Sérgio ainda tomou cheio, Sérgio. Meu Deus, não tomou cheio. Deixa eu passar, espera. Deixa eu passar. Deixa eu passar. Deixa eu passar. Deixa eu passar. Depois desse o Rabicó pode até revelar ele lá. Calibra... Não, agora eu vou ficar aqui, eu quero ver de graça alheia. Calibra, calibra. Meu nome é? Fernand? Sim. Ah, eu vou tomar choque, brother. Sim. Não, ele tá rindo muito, ele vai me ferrar, cara. Ele vai me ferrar, brother. Bruno, DJ. Ele vai me ferrar muito, cara. É verdade que você andou pegando a ex de um Men's Physique? Não. Eu não peguei. Ele respondeu a respirar. Eu vou tomar choque. Meu nome é Vlad. Eu vou tomar choque de qualquer jeito aqui. Eu vou pôr a mão e tomar um choque. Tá bugado, filho. Tá bugado isso aí. Aí, ó. Tá bugado. Mas então... Então tá bom, põe a mão aqui. Eu quero ver se eles estão tomando choque. Meu Deus! De novo! Eu não vou perguntar nada. Saúde! Eu só quero ver os caras tomarem choque. Não é possível, Chever. Os caras tão mentindo e nunca tomando choque. Meu Deus! Eu menti, não peguei ninguém. Calibrar. Eu menti, não vi os choques. Não. Não. Meu nome é Fernando? Não. Eu tomei todo. Eu tomei todo. O rabicó não levou choque, mas não tem problema, porque ele só falou a verdade aqui no vídeo. Não. Eu boto o meu irmão aqui de novo. Já botei aqui já. Você faria pazes com o pessoal da outra casa? Sim. É. É isso aí. Pessoal, se inscreva no canal da galera, vai estar aqui embaixo na descrição. É isso aí. Máquina, beleza? Valeu. Caralho. Olha o CPM. Olha o CPM. Olha o CPM.